Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje vamos fazer o nosso primeiro scout de contratação voltado para o Red Bull Bragantino Ou para o Bragantino, para os mais saudosistas Estamos falando hoje do goleiro Maicon ou Maicon Clayton De 22 anos que estava no Santa Cruz, disputou a Série C pelo Santinho E chega para reforçar o Red Bull Bragantino na próxima temporada Ainda em 2021, mas na próxima temporada No vídeo de hoje eu vou trazer os números do goleiro Maicon Vou falar um pouquinho pra vocês como ele joga, como é que foi a temporada dele E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Bragantino Mas antes, pedindo a você para se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber notificações Pegar o link do nosso vídeo, manda para os seus amigos, torcedores do Bragantino Para amigos, torcedores do Santa Cruz Para amantes de futebol, grupos no Facebook, redes sociais Manda para todo mundo Porque isso é muito importante para ajudar a desenvolver o trabalho da FBTV Beleza? Deu aquela fortalecida? Então para ficar bonito, para a gente começar Só falta você conferir depois, quando acabar o vídeo Nossos patrocinadores na descrição Rafa's Conversation Club 10% de desconto para inscritos na FBTV 20% de desconto para membros da FBTV Curso de conversação de inglês 100% online Muito legal E claro, o All Sports Club Agregador de Streamings do All Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro Campeonato Italiano No FIUF League A partir de R$ 13,90 Você pode ter acesso ao agregador de Streamings Esportivos do All O link está na descrição Vale a pena conferir E claro, os planos de membros da FBTV foram lançados Essa semana E quando terminar o vídeo Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa legal Além de benefícios no canal Você concorre a prêmios mensais Então vale a pena conferir Bem, me estendi muito nos recadinhos Vamos logo começar o vídeo Como sempre faço aqui Números do goleiro Maicon Na tela Bem pessoal, scout de goleiro Assim, é meio difícil A gente se prender muito aos números Mas Pra não perder a tradição Vamos com os scouts do goleiro Bem, peguei só a temporada O ano de 2020 Mas somente a Série C Beleza, galera? Porque alguns jogos do Campeonato Pernambucano Não foram transmitidos Aí pra não ficar sem estatística pela metade Eu preferi limitar só o torneio mais importante do ano Que o Santa Cruz disputou Bem, vamos lá 22 jogos na Série C Todos como titular O goleiro Maicon foi titular absoluto Do Santinha na competição 23 gols sofridos Galera, desses 23 gols Eu avaliei 4 Como falhas Assim, como bolas Que ele poderia ter tido um desempenho Melhor Mas um detalhe Assim, daqui a pouco eu vou entrar mais Em relação à temporada do Maicon Mas a maioria das falhas foi na reta final Da Série C Beleza? 90 finalizações Contra o seu gol Desses 90 chutes 24 Em 24 deles ele fez boas defesas Além dos 23 gols Que ele sofreu em 24 vezes Ele fez boas intervenções Teve 4 pênaltis contra o Santa Cruz Na competição Ele defendeu um Que foi contra o Remo Pênalti do Felipe Gedóis Inclusive Acertou 86% dos passos curtos 67% dos passos longos Não cometeu nenhuma falta Que para um goleiro É até normal Mas é importante Para ver que ele não Cometeu nenhum pênalti Normalmente goleiros Quando fazem faltas São pênaltis Então não cometeu nenhum Tomou um cartão amarelo E não foi expulso Bem, voltando para mim Sim, goleiro Maicon Ele surgiu muito bem Na temporada Apenas de 22 anos Então disputou a temporada De 2020 com 21 anos Ele fez aniversário No finalzinho do ano Novembro Mais ou menos Então goleiro bem jovem Tendo a sua primeira temporada Assim direto Como um profissional de futebol Com sequência de jogo Ele começou muito bem O ano Copa do Nordeste Campeonato Pernambucano Na própria Série C Muito bem Dessas 4 falhas Que eu destaquei Assim, 3 delas Foram bem na reta final Da Série C Então ele teve um ano Muito bom E no finalzinho Coincidindo um pouco Com uma queda de rendimento Do Santa Cruz O Maicon começou A dar uma certa oscilada Então assim Eu acho que é uma boa Contratação Para o Red Bull Está dentro do perfil Da empresa Da Red Bull Do Bragantino Do time agora Que tem trazido muitos Jogadores jovens Com potencial Uma posição que o Red Bull Realmente precisava contratar Assim, o Júlio César Não é goleiro Para as novas pretensões Do Red Bull Bragantino O Cleitor Até uma boa aposta Mas não tem se mostrado Um bom goleiro E o Maicon Assim é mais um jovem Valor dentro da filosofia Eu não sei se goleiro Eu apostaria Num jogador tão jovem Acho que goleiro Tentaria fugir um pouco Da ideia da empresa E trazer um cara Mais testado Mais renomado Até porque goleiro Até nível de mercado Para o Red Bull Isso é muito importante É uma posição Menos valorizada Entre aspas Eu tentaria Abrir um pouco Mão do fruto Financeiro No médio prazo E tentaria botar Um cara mais consistente Para dar mais força Para a equipe Perder ponto Por causa de falha De goleiro É uma situação Bem complexa Mas desconsiderando isso Como eu montaria O plantel do Bragantino Eu acho que o Maicon É uma grande aposta Já fiz indicações Dele aqui em lives Em bate-papos Que tivemos aqui no canal Acho que o goleiro promissor Bem jovem Teve realmente Um final de temporada Bem abaixo Mas vamos sim Dar uma colher Deixar Toda temporada Ele passou 90% dela Sendo sim Um ótimo goleiro O Santa Cruz Foi durante quase toda a série Ser a melhor defesa Do campeonato muito Pelo Maicon Quem tiver oportunidade De ver os highlights Do Santa Cruz Na série C Vai ver assim Que o Maicon Fez muitas defesas De alto nível Teve algumas falhas No final Teve Mas ainda assim Acho que é uma boa Contratação Para o Red Bull Bragantino Bem Scout de goleiro Não tem muito como A gente trazer outros Infográficos Histórico Na carreira também não tem Porque ele começou A jogar como profissional Só agora Então vamos chegando Na reta final Da nossa análise Mas lembrando A você que é muito importante O feedback Diga aí nos comentários Se gostou Da contratação do Maicon Se você for torcedor Simpatizante Do Red Bull Bragantino Do Bragantino Diga aí se quer que tenha Mais scouts Voltados para a equipe De Bragança Paulista É a primeira vez Que eu estou entrando Em contato com a torcida Do Bragantino Então deixa a sua inscrição Se inscreve no canal Like no vídeo Manda para todo mundo Que é muito importante E depois Assim que acabar o vídeo Confere os planos de membros Da FBTV Eles variam de R$2,99 A R$19,99 Tem várias vantagens Diferentes Prêmios Exclusivos Que você pode concorrer Todo mês Descontos Em lojas parceiras Selos Grupos de WhatsApp Enfim Muitas coisas legais Vale a pena Você conferir depois Beleza? Mais uma vez Também link na descrição Rafas Conversation Club Membros tem 20% De desconto Atenção E o All Sports Club Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até o próximo scout Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!